Bolsonaro é vítima de perseguição política, as provas confirmam. Mais uma vez, nós estamos rindo da cara dos esquerdistas que nos acusaram de que o governo Bolsonaro era corrupto. Lembra do ministro do presidente Bolsonaro que a esquerdalha mentiu dizendo que ele tinha sido corrupto e o rapaz acabou até sendo preso? Lembra? Ah, tudo mentira. Tudo não passou de uma perseguição política para que eles tentassem derrubar o presidente Bolsonaro. Mais uma vez, caem por terra todas as mentiras. E o caso da Marielle, que eles diziam que o presidente Bolsonaro estava envolvido. E se eu disser a você que o Lula está muito mais próximo de estar envolvido nesse caso do que o presidente Bolsonaro teve? Algumas coisas saíram na mídia de hoje que vai deixar você e até o Alexandre Moraes sem cabelo naquela cabeça. Meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque nós vamos mostrar a lista para você de algumas coisas que o presidente Bolsonaro foi acusado por uma perseguição política e já foi comprovado que ele é inocente. Vamos lá ver, começando agora por esse caso aqui, que foi um caso cabuloso. Isso aqui é uma coisa cabulosa. Delegado do caso Milton Ribeiro é indiciado por abuso de autoridade. Olha a perseguição política aí, pessoal. Como é que é? O que é que o presidente... Vocês não falavam, esquerdalha, que o presidente Bolsonaro era corrupto? Que havia... Porque o Bolsonaro falou, né? Me chama de corrupto, seus babacas. E não tem. Me chama de corrupto, porra. Por quê? Porque eles não conseguem chamá-lo de corrupto. Porque corrupção ele não tem. Então eles tiveram que inventar um monte de coisa. Eu botei alguns exemplos aqui, eu mostrei para as pessoas na live de ontem. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista de tudo, né? De todas as coisas que já foi provado que o presidente Bolsonaro não está envolvido. Olha só isso aqui. 51 imóveis, falhou. Mansão nos Estados Unidos, falhou. Joias de árabes, falhou. Assédio à baleia, falhou. Cartão de vacina, falhou. Morte da Marielle, falhou. A gente vai falar no final, porque está mais próximo do Lula. História da embaixada, vai falhar. O dinheiro que o Bolsonaro enviou aos Estados Unidos, falhou. O dinheiro do Pix, que as pessoas doaram para o Bolsonaro, eles inventaram o que era lavagem de dinheiro. Falhou. Todas as coisas falharam. O ministro do presidente Bolsonaro, que foi acusado e até preso por corrupção. Falhou. Ou a acusação de que o Bolsonaro tinha roubado dinheiro da vacina. Falhou. Tudo falhou. Mas tudo bem. Faz-me rir. A gente vai fazer uma lista gigantesca aqui, pessoal, das coisas que falhou. Que eles cagaram, né? E a gente vai mostrar para vocês isso aqui. Vai ficar legal. Então vamos mostrar ali, voltar ali a essa matéria, né? Delegado Bruno Caladrini foi indiciado pela Polícia Federal por abuso de autoridade. O relatório de conclusão afirma que houve inserção de dados falsos da investigação sobre uma possível interferência apontada pelo próprio Caladrini no caso de corrupção contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O delegado vai responder por prevaricação, inserção de dados falsos de abuso de autoridade. Eis a íntegra da decisão. Caladrini foi o responsável pela operação sobre a libertação irregular de verbas sobre o Ministério da Educação, no qual o ex-ministro foi preso. No entanto, apontou interferência na condução da Polícia Federal durante a prisão de Ribeiro. O relatório da PF concluiu que a interferência apresentada pelo delegado não existiu. Conforme o documento, Bruno Caladrini teria ouvido o funcionário da administração pública sem autorização para apurar a suposta participação deles na investigação sobre corrupção. Depoimento João Batista Silva, blá, 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 blá. O relatório da PF explicou que quando há necessidade de investigar policiais federais por participação em crimes, Corregedoria Policial restaura o inquérito policial, comunica ao Ministério Público e designa um membro para acompanhar a investigação. O processo não foi respeitado por Caladrini. Ele teria colocado ainda a investigação em sigilo, sem necessidade. Entenda o caso. Bruno Caladrini foi responsável pela investigação sobre uma suposta, olha agora, suposta, né? Antes era corrupção. Caso de corrupção do Ministério da Educação do governo Jair Bolsonaro, que levou Milton Ribeiro à prisão em julho de 2022. O delegado pediu ao STF a prisão de integrantes da cúpula da Polícia Federal. Milton foi preso em julho e solto no dia seguinte pelo juiz federal do TRF1. Foi quando o Caladrini enviou mensagens à colega dizendo que houve interferências nas investigações contra Milton. Segundo ele, houve tratamento diferenciado para o ex-ministro na época. Então você vê que ele mentiu dizendo que houve tratamento diferenciado, que houve isso, que houve aquilo. Ou seja, mais uma grande mentira, mais uma grande armação para cima do presidente Bolsonaro. E aqui nós temos mais. Vocês já estão acostumados com isso? Aqui talvez seja um pouquinho mais cabuloso, né? Porque aconteceu agora. Olha isso aqui, o que a grande mídia está dizendo. Lula confirma, olha isso, Lula confirma, citado em casa Marielle como número 2 do exército. Richard Nunes aparece no relatório da PF sobre assassinato de Marielle. Assumirá o lugar de Fernando José, olha isso. O presidente Luiz Inácio Lula Ciro nomeou na quinta-feira o general do exército Ricardo Nunes como chefe do estado-maior do exército, posto que atua como número 2 do comandante da força. Ele assumirá o lugar de Fernando José, que irá para a reserva renumerada. Eis a íntegra do decreto. Olha isso, o relatório da polícia sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, divulgado no domingo, mostra que a nomeação do Rivaldo Barbosa para chefe da polícia civil do Rio de Janeiro foi decisão do general do exército, Richard Nunes, apesar da contradição da inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Meu amigo, olha aí a mão do Lula. Olha o Lula colocando a mão. Então, peraí, quer dizer que o cara é um citado na investigação, é um cara que está sendo investigado e o Lula vai e o coloca como número 2 do exército? É isso? O Brasil, já estão fazendo assim na cara dura agora? Cadê o pessoal que dizia que Bolsonaro estava envolvido nesse caso da Marielle Franco? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal que tentou acusar o Braga Neto sobre todas essas coisas? Cadê esse pessoal tão aí ainda? Continuam por aqui ou já desapareceram? Porque mais ou menos é isso. É armadilha em cima de armadilha. É mentira em cima de mentira. É inacreditável. Então, quer dizer, o Lula... Vamos pensar, pessoal. O Lula, depois da investigação, cita o cara e o Lula o escolhe. Assim mesmo. Assim mesmo ele o escolhe. Ah, mas Fábio, o cara estava na direção. Você sabe que o presidente poderia fazer o que? Simplesmente não assinava. Simplesmente não deixava ele crescer. É esse que é o problema. Em 2018, o general foi nomeado secretário de segurança do Rio de Janeiro por então interventor Walter Braga Neto, que disputou a eleição presidencial e vitivitizou lá do Jair Bolsonaro. Rivaldo Barbosa, escolhido pelo general Richard para chefiar a Polícia Civil do Estado, foi preso no domingo por suspeito de planejar o assassinato de Mariela e obstruir a investigação, segundo a Polícia Federal. O delegado foi nomeado por Richard no dia 8 de março de 2018 e tomou posse no dia 1º, antes do crime, em 13 de março. Relatório O subsecretário de inteligência do Rio de Janeiro, Fábio Galvão, foi contrário à nomeação de Rivaldo Barbosa para chefiar a Polícia Civil no Rio, em março de 2018. Segundo informou a PF, um relatório sobre o caso Mariela, leia íntegra. Aqui você está íntegra. Olha aqui, descreve aqui, ó. O que enzejou, inclusive, a contradição de Rivaldo pela subsecretaria da inteligência, conforme é conhecido pelo general sede de depoimento. O documento está aqui, ó, para mostrar para você o que foi feito. Fábio Galvão, responsável pelo alerta ao militar, foi exonerado a expressão própria do serviço público para desligamento. Em agosto de 2018, a época suspeitou-se que o motivo da saída foi contradição de Rivaldo. Então você vê aqui o Lula escolhendo um dos caras que foi citado ali. E agora, petista? E aí? A gente quer continuar sabendo quem mandou matar a Marielle. Agora quem quer saber é a direita. Agora que o vice-presidente do PT, o tal do Quá-Quá, ele está defendendo um dos responsáveis pelo assassinato da mulher, e o Lula indica um citado de tudo isso para ficar no comando do exército, nós só podemos fazer questionamentos. O que está acontecendo com o Lula? Está com a mão suja, Lula? Está envolvido nisso? Nós sabemos que cada mais próximo do que nunca da esquerda. Nós sabemos que a mão da esquerda está ali. Nós queremos saber se vem até a mão do mais larápio de todos os esquerdistas. Galera, Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Te vejo às 15 horas no nosso canal. No outro canal, Fábio Tom, nós temos uma live todos os dias, um programa chamado Aconteceu Agora. Todos os dias, às 15 horas, nós fazemos o resumo de tudo o que aconteceu naquele momento no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Tá bom? Te vejo às 15 horas lá no outro canal. Tchau, tchau.